Olha a notícia chegando! Filho da Estela, Lucas Santos, se envolveu em mais uma polêmica. Tem ele! Nova lista de demissões da Globo inclui Zeca Camargo. Tem mais! Gustavo Lima envolvido em grande polêmica milionária. Então se liga no vídeo que está só começando. Se inscreve no canal, curte o vídeo, aperta no sininho, faz tudo agora. Mas conta para todo mundo que hoje está polêmico, muito polêmico, sim, senhor! Fala, galera! O cantor Gustavo Lima, bom, está envolvido em uma polêmica que muita gente questiona o sucesso do Astro Sertanejo. Como assim? Segundo o colunista Léo Dias, Gustavo Lima paga cerca de 700 mil reais, quase um milhão de reais por mês, para que as rádios no Brasil executem suas músicas. E aí muita gente ficou se perguntando, como assim? Gustavo Lima está sempre em primeiro, segundo lugar, está sempre com músicas estouradas. Isso não era espotâneo? Não é porque o público vai lá e pede a música dele? Bom, segundo o Léo Dias, não. Segundo o Léo Dias, Gustavo Lima desembolsa muito, mas muito dinheiro em várias plataformas para ter sua música lá sempre executada. E segundo o fofoqueiro, bom, é o cantor que mais gasta para isso no Brasil. Comparado a Roberto Carlos, por exemplo, que não gasta praticamente nada, Gustavo Lima gasta cerca de 10 milhões por ano. Mas para ele parece que ser um pouquinho, só um tostãozinho. Outra notícia muito comentada nas redes sociais foi a demissão de Zeca Camargo após 24 anos de TV Globo. Bom, parece que tudo indica que essa é a primeira das demissões de 2020. Muita gente ficou surpreso. A gente postou aqui no bloco social mais de 60 demitidos famosos no ano de 2019. 2020 está começando para a Globo agora e dizem que nomes como Fernanda Gentil, dizem que outros nomes por aí estão para vir demitidos na Globo. E aí, quem você acha que deve ser demitido da Globo junto com o Zeca Camargo? A turma do Ed Casa parece que alguns vão junto nessa rodada. Mas quem poderia ir? Você concorda que Faustão, Fátima Bernardes, Luciano Huck, Angélica poderiam cair, sair fora do Plim Plim, sim ou não? Quem sabe Xuxa de volta? Tudo indica que sim, que a Xuxa vai voltar para a TV Globo esse ano ainda. É muito bafão e eu vou te contar aqui, então se inscreve no canal já. Já quem voltou às redes sociais, apalando geral, foi a Drag Queen Peridot e o Lucas Santos, filho da cantora Eixla e sobrinho do pastor Silas Malafaia. Como assim? Lucas Santos se silenciou por uma ou duas semanas, mas voltou essa semana e voltou cantando, voltou fazendo performance no Instagram e muita gente comemorou. Muita gente não. Uma fã da Eixla, da sua mãe, diz que a mãe está muito decepcionada, que a mãe está muito triste, que Deus está triste com o Lucas Santos por vê-lo assim de MC Peridot. Que ele talvez, olha aí a postagem, talvez não tenha vaga no céu, mas que Deus está esperando ele se arrepender, ele mudar de ideia. E o Lucas Santos simplesmente riu dessa hipótese, riu dessa ideia. Ele já demonstrou que não concorda com a mãe, não concorda com a forma com que a mãe, Eixla, vê os pastores evangélicos, vê o mundo. E ele sim está se sentindo livre e feliz. Mas eu quero saber a sua opinião. Quem está certo nessa história? A Eixla? Quem está certo? O Lucas Santos parece que vem muita, mas muita polêmica por aí. Muita gente diz que ele está arrependido e triste, ele diz que não. Mas qual a sua opinião? Já o jornalismo e a literatura brasileira perderam um grande nome essa semana. Luiz Melo Maia, potiguarde, 92 anos de idade, faleceu e deixou muita saudade. Ele trabalhou cobrindo o dia a dia de cinco presidentes da república, desde Juscelino Kubitschek até José Sarney. Ele foi correspondente brasileiro na guerra do Vietnã e escreveu vários livros. Trabalhou no estado de São Paulo, TV Manchete, TV Rio e muitos foram jornalistas e escritores brasileiros que estão com saudade. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau. Tchau.